Tamo de volta! Pessoal, hoje vai rolar um negócio bem legal. Uma comparação de ruas de Suzano em períodos diferentes. Imagens captadas em 2006 e em 2024. O que mudou? Quer saber mais sobre isso? Segura aí. Fala, pessoal, beleza? Tamo aqui de novo em mais um vídeo pra você. Vou dar uma explicação rapidinha pra gente já logo ver as imagens. O meu amigo Willer, aqui de Suzano, encontrou na internet umas imagens de 2006 de uma pessoa que colocou uma câmera no carro e saiu filmando as ruas de Suzano. Sabe como eu costumo fazer atualmente? Pois bem, ele me deu uma ideia muito legal. Ele falou, Douglas, por que você não faz o mesmo percurso de carro que essa pessoa fez em 2006? Faz agora em 2024 pra gente comparar o que mudou na cidade. E é isso que vai rolar agora. Antes de começar, pessoal, já peço pra você, deixa um joinha. Faz tempo que eu não peço. Tá aqui embaixo pra nós começar o vídeo. Vocês vão dar o joinha e o vídeo vai começar. Pode ser? Beleza! Vamos lá, então, pessoal. Essas imagens de baixo, de 2006, foram extraídas aí do canal do João Sato. E acima foram imagens captadas por mim há cerca de uma semana, mais ou menos. Essa daí que a gente tá vendo é a Rua General Francisco Glicério. Lá em cima, na parte de cima. Aí começa a ver algumas comparações. Olha ali à esquerda, ó. Vocês viram? Só pra vocês verem mais ou menos se situar. Vou voltar um pouquinho, ó. A padaria ali da esquina, em 2006, a padaria atualmente como é que tá. Então, é dessa maneira. Eu vou tentando ir usando como assim, na mesma velocidade. Os dois quadros, em cima e embaixo. É meio complicado fazer isso. Deu muito trabalho pra editar, porque em alguns momentos o motorista embaixo, ele tá mais rápido. Em alguns momentos eu tenho que ir mais rápido. A posição da câmera também não tá igual. Mas é legal a gente ir vendo aí, né? Em 2006 o tempo tava mais nublado. Em 2024, que eu fiz, foi num domingo, tava muito sol, muito calor, mesmo sendo o mês de agosto. A altura da Suzampão. Acabamos de passar pela Suzampão. Ali à direita, aquele prédio bem conhecido. Acho que, se eu não me engano, é o edifício Casablanca. Onde tinha design e vídeo embaixo antes. Olha ali o bar do Jajá. Embaixo tinha, ó. Em cima já não tem mais. Ali é uma farmácia, é uma parada que vende bolo. Ixi, o Esperança também não tinha lá. É um terrenão. Barato, né? E vamos continuando aí, nosso passeio. Comparando duas épocas. Pizzaria San Remo passou primeiro embaixo, né? Como eu disse, teve aquela dificuldade, né? De fazer essa... Eu não sou um editor de vídeo profissional. Tento dar uma quebrada de galho aqui pra gente. Mas é o máximo que eu consegui mesmo. Mas tá bacana, eu gostei pra caramba de fazer isso. Posto BR, antigo, velho de guerra. Onde trabalhava minha amiga Beta. Continuando, olha só. As lombadas, a mesma lombada. Tá mais pintadinha agora. O que eu percebo, não sei vocês. Mas vocês acham que vão perceber também mais ao longo do vídeo. Que dá a impressão que agora a cidade tá mais limpa. Tinha muito mais pichação antes. Enfim, não sei. É uma impressão que eu tive também. Cara, tá chegando um negócio bem legal aqui em 2006. Olha lá as floreiras. Quem lembra das polêmicas floreiras ali, ó. No quadro 2006 da direita. Lembra? Nossa, isso deu o que falar. Não tinha mais lugar pra estacionar carro. E floreira. Nossa senhora, isso aí foi uma polêmica em Suzano. Olha lá, o longo deve ser sério, ó. Ninguém estacionava lá na esquerda, não. Olha o golzinho aqui, a meteoceta. Golzinho, a ar, né. Todo mundo parou no semáforo juntos. Eu achei legal essa hora, olha só. Aqui a gente teve que dar uma continuidade. Mas é bacana demais, olha só. Praça João Pessoa. Legal essa parte. Lá ao fundo, bem na nossa frente lá, a estação. Ferroviária, né. Estação de Suzano de Trens. O antes e o depois. Antiga passarela direita no quadro de baixo. Nossa, agora é o que eu vi. Esqueci de continuar com... Qual que é o 2006, qual que é o 2007. Bom, mas dá pra... Se situar, né, pessoal. Aí agora a gente vem subindo a Benjamin Constant. A gente percebe... Não só pela mudança dos prédios, mas... A impressão com o aspecto da cidade era diferente. Parece que era uma cidade... Hoje está mais populosa, sei lá. Se é coisa da minha cabeça ou não. Mas eu quero que vocês deixem nos comentários, assim. A impressão que vocês tiveram também. Eu gosto de ver essas impressões. Impressões de vocês. Porque às vezes eu acabo aprendendo também muita coisa. Muita coisa que eu não vi. Falaram, olha, tem razão. Bem bacana. Agora já pensou se a gente tivesse um vídeo... Dos anos 80, pra comparar com agora. Ia ser bacana demais, né. Por isso que eu falo. Tem gente que deve ter material aí em casa. Pô, vamos... Me chama. Me cede pra eu divulgar aqui no canal. Isso é tão legal. Essas coisas nostálgicas. Não é o verão, velho de guerra. Chegando na esquina com a Tiradentes agora. Ali sempre foi o ponto de ônibus, né. Olha lá, um golzinho, Creta. Olha aí a diferença de gerações. Ó, o canal do João Sato. Trapassou o golzinho aqui, né. Ainda tinha aquelas valetas, né. Entre as ruas. Padreira Santa Helena. Estamos quase chegando ao fim já. Bem legal, né. Dá pra ver muita diferença. Peço desculpas por não ter ficado uma comparação, às vezes, meio linear. No mesmo momento, né. Como a gente diz em televisão, cincada. Eu tentei aproximar o máximo que eu pude. Tanto que eu dividi as duas telas, assim. Pra gente poder ir vendo. Então, assim. Esse é um vídeo que a gente tem que ir vendo. Voltar aí. Voltar pra ir... Pegando alguns detalhes, né. Mais uma vez, quem gostou, dá um like. Quem tem algum comentário bacana a fazer. Meu, deixa aqui embaixo uma sugestão de vídeo. Tem algum material que você queira me enviar. Eu recebo muito material, às vezes, de pessoas, assim. Que se transformam em vídeos. Então, se você tiver um material legal. Ó, meu e-mail é esse aqui, ó. Vou deixar meu e-mail. É, particular. Então, se você tiver um material legal. Fotos antigas. Vídeos, né. Que de VHS foram transformados pra formatos digitais. MP4, principalmente. Manda pra mim. Conta a historinha que eu vou passar aqui pra gente relembrar juntos. Tá bom? Um abraço pra todo mundo que tá assistindo. O pessoal do Suzano Antigo também. Que sempre tá me dando uma força aí. Postando meus vídeos no portal... Na página deles. Beleza, pessoal? Beijo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.